Malena Malena Estou apaixonado por você O diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Malena, você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo, eu te amo, Malena Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Malena Mas quem sabe, meu bem Eu só quero ter você perto de mim Não há dinheiro que pague, ternura antiga